Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Ainda não me acostumei A ter toda a tua beleza Entre os meus versos Ensina um pouco de ti Que canto mais sobre você Enquanto o sol não vem Te admiro até o amanhecer Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Samuel Rosa De longe te vejo Mas pouco de ti Eu sei Descanse serena e tranquila Que logo o sol já vem Como sou eu Como sou eu Que tão fácil cair Eu mirei na sua De tantos que já Acertando as estrelas Vamos Vitor